E aí galera, bom dia, bom dia Rapaz, dormi demais, hein? Até oito e meia Na verdade eu tava aproveitando o wi-fi Pra fazer umas configurações novas no aparelho Daí me enrolei, tá sem pressa, tranquilo São oito e quarenta da manhã Hoje dia vinte e nove de maio De dois mil e quinze Tamo aqui saindo de Jaguariaíba No estado do Paraná, no norte do Paraná Ontem conheci o meu amigo ali, o Tadeu Benato Gente boa pra caramba O cara tá sensacional, viu? O cara tá estudando aí, vai se formar Delegado aí, tá formando, estudando faculdade Aí vai fazer um curso pra delegado Cuidado, tinha formado O pai dele trabalhou quarenta anos de caminhão O irmão dele trabalhava de motorista particular Ganhava quinze mil reais por mês Vê se não dava vontade de dar com um gato morto Num caba desse Quinze mil reais o cara ganhava por mês Só vivia, só em hotel, campo de golfe Levar o velhinho pra lá, trazer pra cá e pra lá Quinze mil reais o cara ganhava Largou tudo pra ir puxar lenha lá no mato com um caminhão Pensa se você ia gostar de caminhão, uma desgraça dessa Vai ter que dar com um gato morto Olha lá no meio da puta que pariu lá Te levantou o bórbola lá pra puxar a lenha Puxar a lenha, então ele trabalha com caminhão Vai com caminhão Pai dele mesmo queria matar ele Segundo o Bernardo falou ali Mas boa gente boa demais Família gente boa O Tadeu o Bernardo ali O pai dele tem material de construção É dono da cidade na verdade Ali em Jaguari aí É dono da cidade Onde eu andava assim Onde eu andava todo mundo Parecia vereador rapaz Nunca vi uma coisa dessa Todo mundo cumprimentava, homem, abraçava Pagou umas cervejas ontem lá Pagou um petisco lá no posto lá Bateu um papão Gente boa demais Valeu Tadeu o Bernardo Um abraço meu querido É envolvido em tudo Adora caminhão Mexe com caminhão A gente com o pai dele Na matéria de construção Trabalha lá na delegacia De Agente penitenciário Tá estudando Fazendo faculdade Pra fazer concurso pra delegado E o cara é muito piazão novo Mas gente boa pra garar É super responsável Gostei Um abraço Falou que o que eu precisar Aqui na cidade dele Ele dá um jeito Cara é muito jeito bacana Estamos passando aqui nos campos Aqui rapaz Estamos quase já chegando ali Em Venceslau Brás Araputi E depois vamos pra Ourinhos Mas de boa Tranquilo ainda Estou estabilizando a viagem Hoje aí Lugar bonito O dia tá bonito Hoje tá 14 graus Fez friozinha essa noite aí E Como eu durmo pelado Tive que botar a cueca Ontem que tava frio Brincadeira Tamo aí galera Vamos seguir viagem Tamo aí Tem muito chão pra rodar ainda Nem comecei a viajar ainda E final de semana A gente vai mais de boa Tranquilão aí Desejo pra todo mundo aí Uma ótima sexta-feira Eu vou me acompanhando aí Nos vídeos aí Vamos Curtindo Vamos compartilhando E agradeço todo mundo aí Galera Bom dia Boa sexta-feira Vamos acordar Vamos correr atrás do prejuízo E bola pra frente Vamos aí Galera Outra coisa que eu queria falar pra vocês Pelo amor de Deus Meu coração chega a doer Chega a doer Sem brincadeira Mas gente Eu não consigo Arrumar emprego Pra vocês Eu não tenho contato Com o negócio do emprego O pessoal fica mandando mensagem Todo dia Já tem carteira Tem curso Preciso de um serviço Me arruma um serviço pra mim Me arruma um Sabe com que é empresa Eu não sei Meus queridos Eu não sei Sabe qual que é a agência Que tá pegando Não sei o que Arruma um serviço pro meu filho Gente eu não sei Eu fico vivo na estrada Eu tenho menos contato Com uma empresa Do que vocês Eu não consigo Me desculpa Eu não tenho contato Com um negócio de serviço O máximo que eu falo Quando eu pedo É passar o e-mail Da minha empresa Lá Mas é É uma coisa fortuita Nunca se sabe Eu não sei como funciona O processo deles Eu não trabalho no RH Não tenho Nos seus critérios É evidente Que se eu souber De alguma vaga Eu sempre vou postar Não precisa nem pedir Eu posto Pra me dar Ó Estão pegando o motorista Que tá em tal lugar Mas eu não tenho contato Gente eu não tenho condição De arrumar emprego Eu não sou Eu sou só um motorista Eu não tenho Contato com empresários Com agências de emprego Essas coisas Eu não consigo arrumar serviço Eu sempre um motor Pensar É um serviço aí É um serviço aqui Eu não tenho Me desculpa Eu não consigo Mas tirando isso Tá bom galera Um abraço pra vocês Desculpa não poder Tá interagindo Individualmente com cada um Porque é muito